Meus amiguinhos, nada mais importa, nada mais interessa. Hoje é dia de fazer história, hoje é dia de Fortaleza e River Plate às 19h na Arena Castelão com mosaico, com uniforme novo. Sim, o Fortaleza lançou a tradição 2022. Trago detalhes, trago fotos aqui da nova camisa Fortaleza, preços também, tá? Falo da provável escalação, provável é complicado, né? Pelo menos da escalação que a gente tenta adivinhar do Voivoda que sempre surpreende. Sempre, basicamente sempre surpreende. Mas como eu disse, Fortaleza e River Plate às 19h na Arena Castelão e esse jogo só tem transmissão, você só assiste na ESPN e na Star Plus, né? Que é o serviço de streaming da ESPN, tá? Você consegue assistir com imagens no Castelão, na ESPN e na Star Plus. Aí tu fala, Dudu, não tenho, pô, não tenho ESPN TV fechada, não tenho Star Plus, como é que eu acompanho, vou estar no trabalho e tal. Cara, baixa OneFootball, tá? Baixa OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta pra você ter na tela do celular e pra você ficar antenado não só no Fortaleza como no futebol nacional, futebol internacional, mas focado nesse jogo pra você acompanhar o tempo real, receber alertas de quando começa o jogo, quando tiver gol. É uma mão na roda, cara. Uma mão na roda pra você que não vai conseguir acompanhar essa partida. Baixa OneFootball, o link tá aqui na descrição, que você não vai se arrepender, tá? Se quiser assistir, ESPN e Star Plus, tá? Logo após a vinheta, a gente começa esse nosso videozinho. Vamos, vamos fazer história. Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área pra mais um pré-jogo misturado com um giro de notícias, né? Fazer esse bem bolado nessa quinta-feira. 5 de maio de 2022, quinta-feira, o jogo do Fortaleza, 19 horas, como eu já disse. E eu peço, cara, o teu like. Peço a tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho. É super importante e eu te garanto que em 5 segundos tu faz isso, vai. 5 segundos se passaram e tu deixou o like, tá? Tu deixou o like. Comenta, né? Nosso comentário de hoje é história. Porque hoje é um dia pra se fazer história. Por quê, Dudu? Porque é um dia pra se fazer história. Se ganhar, faz história, meu amigo. De jogar contra o River Plate. Escuta o que eu tô falando. Hoje tem Fortaleza e River Plate pela Comembol Libertadores da América. Parecia bizarro se você dissesse isso há 5 anos atrás. 5 anos atrás a gente tava enfrentando Tupi, Macaé, Brasil de Pelotas, Oeste. Hoje a gente enfrenta o River Plate, tá? Eu sei que a gente não tá bem no Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Brasileiro a gente pensa de novo depois do jogo. Depois do jogo a gente pensa no Campeonato Brasileiro. Agora é pensar nessa partida histórica contra o River, cara. Eu quero que a gente tenha muitos momentos assim, sabe? Quero que a gente tenha vários jogos contra o River Plate. Mais jogos contra o Independente. Mais jogos contra a Boca... Mais jogos não, né? Jogos contra a Boca Juniors. A gente já teve aquele amistoso lá, né? Enfim. Mas eu quero ser o primeiro, tá? Eu quero contar pro meu filho. Tavinho? Daqui a sei lá quantos anos. Primeiro Fortaleza e River no Castelo não tava lá. Eu quero contar isso, tá? Eu quero contar isso. Já tem mais de 50 mil tricolores garantidos, né? A gente sabe que às vezes esse número baixa um pouco por conta dos check-ins. A galera faz check-in e acaba não indo porque tem problemas. E por conta do horário também, né? Um horário muito ruim, cara. 19 horas é muito ruim. Aí o pessoal fala, Dudu, tu disse que 21 e 30 também é ruim. É também, pô. 21 e 30 também é horrível. 19 horas é muito cedo, 21 e 30 é muito tarde. Ponto. Não é ruim pra 19 horas, esse horário de hoje, por exemplo. Pra galera que sai de trabalho em 6 horas, inviável. Tente sair mais cedo do seu trabalho hoje, cara. Sei que foi complicado, né? Porque contra o Colo Colo foi 19, contra o Alianza foi 19 e hoje 19 de novo. Mas tenta falar com o teu chefe, tenta compensar semana que vem, tenta compensar no sábado. Enfim. Eu, privilegiado, também vou trabalhar na partida, né? No cobrir o jogo. 4 horas eu pretendo já estar muito próximo do Castelão, se não lá dentro já. Tá? 4 horas. 3 horas antes do jogo, né? Mas se você não puder, cara. Tenta chegar ali 5, tenta chegar 6, porque a gente precisa da presença do torcedor o quanto antes pra execução do Mosaico, né? Hoje é um dia histórico também, o Mosaico da torcida do Fortaleza contra o racismo, né? Que o torcedor do Fortaleza sofreu na Argentina e que o torcedor brasileiro sofre desde sempre na Libertadores, com argentinos, com equatorianos. É um negócio bizarro. Só nessa edição de Libertadores já foram vários casos como esse, cara. E faremos uma baita, uma baita ação contra o racismo, assim, espero, né? A Tuf e a equipe Mosaico estão organizando. E também teremos hoje, cara, camisa nova, tá? Fortaleza lançou, finalmente, a tradição 2022. Tá, ó. Raça se veste. Fortaleza lança a tradição 2022. Veja fotos. E eu vou mostrar aqui primeiro o mock-up, tá? Que foi a primeira foto que eu vi. Eu tava ontem assistindo do Tô Estranho, me julgam. Então, na entrada do cinema ali, tava me acomodando. Saiu, Fortaleza lançou a camisa. E sendo muito sincero com vocês, eu não gostei. É a primeira vista. Tá, inclusive, eu quero até fazer esse raciocínio... Esse raciocínio não, né? Esse exercício aqui com vocês, nos comentários, dê de 0 a 5 estrelas pra essa camisa, tá? De 0 a 5 estrelas pra essa camisa aí nos comentários. Daqui a pouco eu falo a minha opinião. Quando eu vi, eu não gostei. Por quê? Lembra muito a camisa de 2018. Eu gostei da camisa de 2018. Mas o negócio... O fato de lembrar muito me incomoda. E essa gola me incomoda muito. Me incomoda demais, tá? Esse estilo de gola aqui também, não curto, tá? Não curto. Uma camisa vermelha, azul e branca, cara. Uma camisa com o nosso escudo sempre vai ser bonita, né? Mas eu fui gostando mais. Quanto mais fotos eu ia vendo, tá? Quanto mais fotos eu ia vendo. O lance da gola, tem até um designer lá no Twitter, que é o Bruno Lemos. Que ele faz sempre modelos de camisa e tal. Você já deve ter visto algum modelo de camisa dele. Ele fez uma simulação de como seria a gola com o detalhe da manga. Se esse detalhe da manga fosse pra gola, ele ficaria ainda melhor. Mas vamos aqui pra mais fotos e preços, tá? Primeiro aqui os preços, que são muito caros, tá? Preços muito caros. Aqui já tá dizendo que o jogo de hoje contra o River vai ser com essa camisa. A versão masculina tá custando R$ 279,90. A feminina R$ 269,90. Especial R$ 289,90. Infantil R$ 200,00. Juvenil R$ 190,00, tá? Preço muito salgado pro torcedor conseguir adquirir. Por isso que a pirataria continua comendo solta na porta do estádio. É muito caro pro torcedor comprar, adquirir um produto oficial. Mas seguindo aqui, vamos pra mais detalhes da camisa, tá? Gostei do detalhe. Gostei da aplicação do escudo. Gostei desse pet aí, né? Raça, se veste. Inclusive, comente aí. Raça. Eu fico pedindo esses comentários aleatórios. Porque ajuda muito no engajamento aqui do vídeo. E ajuda o YouTube a distribuir melhor pra mais torcedores do Fortaleza. Agora vamos pra opinião polêmica. Eu não gosto da fonte desse número aí. É o mesmo usado na Glória Sul-Americana. Não gosto dessa fonte muito desenhada pra numeração. Mas tudo bem. E a foto que me fez mudar de opinião foi quando eu vi vestida, tá? Tem o Tinga vestido. Tá aqui até na capa. Tem o Kaiser vestido também. Mas essa foto do Ceballos específico, com caimento no corpo, me fez achar a camisa muito bonita. O que eu continuo ainda não gostando é essa gola. Eu acho essa gola muito feia. A gola é muito feia. A gola é horrível. De resto, camisa muito bonita, tá? Eu não sou tão fã de listras finas. Mas eu acho que ficou numa medida ok, tá? E aqui alguns funcionários vestidos da camisa nova da tradição 2022, tá? Olha o detalhe da gola, cara. Se a... Se a... Da manga, perdão. Se a gola fosse igual a manga, seria linda, tá? Aqui a Toninha fazendo o L. Aqui o sexta, né? Camisa muito bonita, cara. Camisa muito bonita. E aqui a última que a gente tem com detalhes, beleza? De 0 a 5 estrelas, eu dou 3 estrelas e meia. Vai. Que daria um 7, né? Se fosse de 0 a 10. Mas diga aí nos comentários a sua opinião, beleza? Vamos agora falar de bola em campo, tá? O Fortaleza... Como vem o Fortaleza pra enfrentar esse River, né? O River que vem completíssimo, tá? Tinha a esperança, tá? Será que o River vem com o time reserva? Será que o River vai dar uma aliviada? Que nada. Time completo, tá? Time completo do River. E vamos montar aqui o campinho que eu já dei uma montada, tá? Antes aqui, preparando o material. Eu montei com esses 11 jogadores, mas eu quero discutir pelo menos em 4 ou 5 posições dessa provável escalação que eu montei, tá? Vamos lá. O Max no gol, eu acho que ninguém discute. Ting e Benevenuto, acho que esses dois estão garantidos. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao Tite. Eu não sei se entra Tite ou se entra Sebadius. Na minha avaliação, entra o Tite, tá? Mas eu não acharia loucura se entra Sebadius também, não. No meio campo, é a maior dúvida. Por quê? Primeiro, jogaremos com o meia ou jogaremos com 3 volantes? Se for 2 volantes, quais são os volantes? São dúvidas cruéis, tá? Vamos lá. Primeiro, eu acho que vai ser 2 volantes. Eu gostei da formação utilizada contra o Corinthians. Acho que merece ser repetida algumas vezes, mais vezes, ser mais treinada. Mas eu acho que para essa partida contra o River, o Lucas Lima joga, né? Pikachu e Crispim também. E a dupla de volantes, eu coloquei Felipe e Hércules. Por que o Zé Welleson não vem jogando, né, cara? O Zé Welleson não vem jogando. Seria uma surpresa se ele aparecesse titular, na minha visão, hoje, tá? No ataque, eu coloquei Romero e Moisés, mas pode aparecer um Kaiser. Não acho loucura, né? Não acho loucura, mas aí sairia quem? Sairia o Romero ou ficaria Romero e Kaiser? Enfim, esse foi o meu palpite de escalação sabendo que eu vou errar, né? Sabendo que eu vou errar, sem sombra de dúvidas, porque é muito difícil acertar uma escalação do Voivoda, beleza? Deixa o teu like, deixa o teu like que fortalece demais o nosso trabalho, tá? Fortalece demais o nosso trabalho. Se inscreve no BL caso ainda não seja inscrito. Tá passando aqui na tela dois vídeos pra você seguir acompanhando o BL. Tranquilo? Comenta calvo. Porque, meu amigo, a cada vídeo que eu gravo, que eu olho aqui no retorno, que o cabelo tá sumindo, é complicado, tá? Comenta calvo que eu vou entender que você chegou até o final, que você é um inscrito mais do que fiel. Beleza? Um abraço, até a próxima. E bora, Leão. Valeu, fui!